Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui pra mais um Teologia Pra Que, seu quadro de teologia aqui no canal do Dizascope. Hoje eu tô com um convidado muito, muito, muito especial e internacional, pastor da igreja anglicana. Então se prepara que eu creio que esse episódio vai te abençoar demais. Bora lá! Tô aqui hoje com meu amigo Pedro Neto, pastor Pedro Neto, bispo, como que eu falo lá na, como é que fica na anglicana? Bispo, não, brincadeira, pastor pode ser, pastor Pedro Neto. Eu imagino que você que tá em casa deve ter pensado o que? Pô, vai ter um cara de uma bata preta, só com colarinho branco, um senhor de idade, mas daqui a pouco chega meu amigo punk. Rock Rock. Geralmente isso é de sexta pra sábado, segunda, terça, quarta eu tô assim, entendeu? Entendi, muito bom. Eu quase nunca uso os robes mesmo, porque não vale a pena pra mim. Meu amigo, primeira pergunta que eu queria fazer pra você, antes de você se apresentar, que é a nossa pergunta introdutória desse quadro aqui. Qual é a finalidade da teologia pra você? Por que que serve a teologia? Muito lindo. Eu acho que pra nós, assim, até no nosso contexto, pessoal de vida e de igreja, ela é como a nossa base de tudo. Falando assim, de uma forma muito geral. A teologia, pra nós, na Inglaterra e até dentro da igreja anglicana, ela é o que nos deu fundamento pra criar tudo que a gente tem criado até agora. É o que nos dá fundamento pra continuar pregando o evangelho dentro da Inglaterra, que nos dá fundamento pra criar projetos que pra algumas pessoas sejam fora da caixa, pra partir e levar o evangelho pra fora da igreja. E nós acreditamos que sem ela, nada pode acontecer. É um pouco até genérico falar, né, que se é a teologia, nós não vamos alugar nenhum. Mas, literalmente, se a igreja está em pé hoje dentro da Inglaterra, é por conta da teologia. Muito bom. Bom demais. E hoje você tá, então, vamos lá, das suas funções, pelo que eu me lembre. Você tá pastoreando a Imprint. Eu sou um dos pastores da Imprint, London. Isso. A Imprint é o quê? Então, uma história da Imprint muito rápida. A Imprint nasceu de um musical. Alguns anos atrás, a Imprint foi um musical que ela rodava o país. E um pastor chamado Wolley, ele teve a brilhante ideia de trazer vários jovens juntos pra eles fazerem um musical falando sobre uma história de uma pessoa que aceitava Jesus. Nesse musical, os bilhetes venderam, acho que foram cerca de 30 bilhetes pra uma casa que tinha 400 pessoas. A gente tava muito escorajado com isso. Só que no dia do evento, um amigo nosso chegou pro Wolley e falou assim, Wolley, vai lá fora correndo que tá alguma coisa acontecendo. Quando a gente chegou, as filas pra casa, elas davam a volta dentro da universidade. E ela tava tão grande que a gente falou, cara, vamos ter que abrir as portas agora. A gente abriu, muita gente entrou e a gente pregou, pregou o evangelho. E no final, a gente fez um altar call, né? A gente chamou a galera lá na frente pra gente orar por eles. E foram centenas de jovens no chão dando sua vida pra Jesus e reconciliando. E aí nasceu Imprint, porque Imprint significa pegadas. E o propósito da nossa igreja é que as pessoas sejam marcadas com as pegadas de Cristo para marcar o mundo que elas vivem. Legal, legal. E essa experiência foi em Londres? Essa experiência foi em Leicester, que é uma cidade que é duas horas de Londres. Nessa época, o Wolley, que é o nosso pastor sênior, ele era meu estagiário. Coisa assim, que eu era pastor de adoração. E dali a gente enviou ele como pastor para Londres. E ele plantou a Imprint London e tá sendo essa benção que tem sido pra cidade. Muito bom. E aí é aqueles três prédios que eu fui? Os três prédios que você foi. Então nós temos um prédio histórico, que é o prédio do John Newton, o homem que escreveu o Amazing Grace. Esse é o segundo prédio mais histórico de Londres. Um dos edifícios mais prezados dentro da Inglaterra. Temos outro edifício que se chama St. Edmunds, que é o nosso culto das duas da tarde, onde eu sou pastor. E temos outro edifício das cinco da tarde, que é o St. Clements, onde o Luca Bartini colabora com a gente também. Ah, tá. Ele tá lá. Ele tá lá. Faz quanto tempo você tá na Inglaterra? Eu tô na Inglaterra há nove anos. Nove anos. E aí você ficou uma perda em Portugal também. Porque eu saí do Brasil em 99, 2000, né? E fui pra Portugal. Fiquei lá muitos, muitos anos servindo a igreja portuguesa. E em 2015 o senhor me falou pra mudar e ir pra Inglaterra. Ele me deu um sonho que eu estava entrando numa terra de reis e rainhas. Ele me dava a chave de uma cidade que chamava Leicester. Minha vida mudou radicalmente. Mudei pra Leicester. Cheguei nessa igreja anglicana. Passado algum tempo, me deram a oportunidade pra ser o pastor de adoração. E daí começou a jornada anglicana. E cara, eu acho que a gente pode até começar o nosso bate-papo por aqui. Muito tem sido falado sobre a igreja na Europa. Apesar de hoje no aspecto institucional, Reino Unido ser separado da Europa no aspecto financeiro, comercial, né? Mas é o mesmo continente. O mesmo. E nesse quesito, você como um pastor que tá lá. Porque eu acho que tive a possibilidade de ir pra lá e tal, beleza? Tive a experiência, mas você tá pastoreando aquele lugar. Como que você vê a igreja da Europa hoje, cara? Ou ao menos da Inglaterra em si? Tipo, na Inglaterra pelo menos, e até na Europa, posso dizer isso, Portugal mudou muito desde quando eu saí até agora. Hoje existe uma união entre pastores muito grande que não existia quando eu morava lá. E agora, na Inglaterra, o que eu vejo que mudou bastante e que acontece é o que é falado é que a Europa morreu ou que a Inglaterra está morta. Esse é o lance aqui. Sim. E pra nós é algo até interessante falar, porque em setembro do ano passado, nós tínhamos dois cultos. Um dos nossos edifícios, eles tinham apenas capacidade pra 400 pessoas. E o mais interessante disso é que esses dois cultos, eles estavam lotados e a gente não conseguia fazer mais nada com eles. O senhor nos deu uma palavra que eles estavam mandando mais pessoas pra estar com a gente. A gente implantou o terceiro culto, o culto das famílias. Esse culto encheu. Agora, no final de abril, nós vamos estar implantando o nosso sexto culto. Então, a gente tem dois cultos em cada edifício. Domingo passado, a gente teve um batismo, que é o nosso segundo batismo desse ano, onde duas filhas de islâmicos, elas se batizaram. Glória a Deus. Dentro desse contexto, apenas dois brasileiros foram batizados. Toda a nossa comunidade, ela é inglesa. Nós temos, talvez, na igreja, no máximo, 20 brasileiros. E de membros, vamos ter cerca de 600 membros agora, no momento. Então, o que Deus tem feito lá pra gente, a gente fala que a gente não tem nada que a gente fez que a gente possa dizer, isso aqui foi a nossa estratégia pra isso acontecer. Mas o Senhor tem depositado algo dentro da Inglaterra. E nós vivemos pra, na minha opinião, o não de alguém. Alguém disse não. Nós aceitamos esse chamado pra realmente lutar pela Inglaterra. Sextas-feiras, eu e o Luca, nós vamos pra rua. Algumas das sextas, pregamos o evangelho. Levamos violões e a galera vai pregar na rua. Nós temos, desde 1980, não existia um batismo na igreja até nós chegarmos. Quando nós chegamos, nós começamos a fazer muitos batismos e escolas. Não tinha batismo desde 1980. E um dos edifícios ficou fechado desde 1950. O edifício que você foi, ele tava sendo utilizado como museu desde 1950. Meu Deus, cara. Entendeu? Então, isso é algo, assim, estrondoso, porque agora nós temos a igreja repleta de jovens. Então, houve um esfriamento. Muito. Houve um esfriamento, de acordo com a história. E agora, então, Deus tá engatando novamente essa nova geração lá. Sim. Algo que aconteceu há poucos dias atrás, sexta-feira de Páscoa, nós fazemos um ajuntamento com outras duas igrejas, onde o foco é literalmente sem nome e sem caras. Nós vamos só apenas focar em Jesus. Nós abrimos as vagas, sem pretensão de saber quantas pessoas iam vir. Mais de 810 pessoas vieram. Nós tivemos uma noite linda. Agora, dia 3 de maio, nós vamos ter uma vigília que vai começar às 7 da noite, às 7 da manhã, e já quase não tem lugar nas inscrições. Então, Deus tem feito algo, assim, muito grande na Inglaterra. E pra nós que trabalhamos com os ingleses, um dos pedidos que eu mais recebo de pastores ingleses, porque eu trabalho dentro de uma organização que se chama New Wine. Nessa organização, quando eu fui chamado pra trabalhar com eles, eu fui chamado porque eu era brasileiro. Essa foi a única razão. Eles falaram assim... Caraca, que legal. Literalmente. Eles falaram, cara, nós precisamos de uma pessoa que carregue algo que a gente não tem na Inglaterra. E a gente tem visto o que Deus tem depositado na sua vida aqui na Inglaterra. E a gente gostaria de te chamar pra liderar. A New Wine, ela tem mais de 2.800 igrejas na nação. Então, é uma organização muito grande. E no primeiro ano que nós tivemos a nossa conferência da New Wine lá, algo inédito aconteceu, que não acontecia há mais de 20 anos. Que foi, durante a parte do louvor, eu me lembro que eu senti do Espírito Santo falando fique calado nesse momento. E eu fiquei calado. Eu fiquei segurando, será que eu falo alguma coisa? Será que eu não falo? Nesse momento, esperar no Senhor, que é aquela... Você olha pra galera, tem muita gente... Tem atenção, né? Nossa, o que eu vou fazer? E era um mar de pessoas. É uma conferência que tem um ajuntamento chegue de 20 mil pessoas. Então, é muito grande. A gente tava... Meu Deus, e agora? E nesse momento, eu senti o Espírito Santo falando cante Jesus. Eu comecei a cantar Jesus. Na segunda ou terceira, ou quarta vez que eu comecei a cantar Jesus, uma mãe levantou o seu filho e pôs no pescoço e começou a pular. E eu, o anglicano, né? No palco, olhei e falei, olha, os pentecostais ali, olha lá. Todo mundo pulando, muito animado. E passou essa noite, foi uma noite de adoração, muito linda. No outro dia de manhã, essa irmã, ela chegou e falou, eu gostaria de partilhar um testemunho com vocês. Falei, claro, vem, vem no palco. Chamaram ela no palco e ela falou assim, eu não consegui dormir nessa noite. Esse é o meu testemunho. Eu falei, uau. Ok, não tô entendendo, mas tá bem, né? Talvez você não conseguia dormir antes. E ela falou assim, eu não conseguia dormir porque o meu filho pediu pra eu ficar conversando com ele a noite inteira. E a gente, ok, relacionamento de mãe e filho. De repente ela fala, meu filho é surdo de nascença. E ele foi curado durante esse momento. Então, isso que aconteceu gerou muita fé naquele summer camp. E muitos ingleses naquele summer camp foram curados de muitas coisas. Então, o que o senhor tem feito lá é muito grande. E eu acho que a diferença pra nós, talvez, da Inglaterra pro Brasil, é que talvez nós não somos tão bons em mostrar o que tá acontecendo. O Brasil é muito bom, né? Mídia. Dando essa exposição, exatamente. A exposição do que acontece, do que Deus tá fazendo no Brasil é muito boa. Na Inglaterra, algo que a gente ainda tá caminhando. Nós somos ainda muito bebês nessa área. Caraca, que incrível. O menino foi curado. Ele foi completamente curado, cara. E foi pra mim, Léo, foi assim... Ele era britânico. Ele era britânico. E ela é britânica também. E você, tipo assim, é lindo você ver o que aconteceu dentro da igreja deles. Porque isso acontece numa igreja onde uma criança nasceu surda. Meu Deus. Entendeu? Ingleses. Ingleses de igrejas tradicionais que cresceram em pequenas vilas. Então, isso é um impacto muito grande. E depois, o que gera nisso é o testemunho dessa criança. O ano passado, a gente chegou na New Line e ele tava já num grupo de crianças sozinho, sem a mãe. Nossa. Conversando com outras crianças, brincando. Então, isso pra gente é só o que o senhor pode fazer. E pra nós, eu acho que a Inglaterra, ela vai ainda voltar a ser uma vitrine, assim, do que o senhor está fazendo na Europa. E é porque de lá saiu muita coisa, né? A gente sabe que de lá saiu grandes avivamentos. Do Reino Unido saíram avivamentos que chegaram no Brasil. Então, existem muitas coisas que aconteceram. Mas, pra mim, o principal é... Agora existe, sim, algo onde as nações estão retornando à Inglaterra pra depositar algo lá. Então, eu acho que isso que o Brasil carrega. Acabei de trazer essa equipe de 11 pessoas pro Brasil. E a razão que eu trago eles é pra que eles vejam o que Deus tá fazendo dentro do Brasil. Eles conseguem ver o fogo do Brasil, essa paixão por Cristo, essa fome, né? Pro Senhor. E, ao mesmo tempo, eu levo eles na Cracolândia, levei eles em algumas favelas, levei eles pra eles verem a realidade. Que, ao mesmo tempo, uma nação que é tão quente, tão esfomeada por Cristo, também tem os seus problemas. E isso, pra nós, também é um desafio dentro da Inglaterra. Então, como é que a gente pode continuar sendo essa igreja que tá crescendo com fome por Cristo, mas também tendo alguma ação social dentro da Inglaterra. Então, ó, só pra eu entender. Existe um culto específico, que eu lembro também que você tinha comentado comigo. É que, sempre que eu vou falar de você pra algum amigo e tal, eu falo do horário dos bancários lá, né? Sim, sim. Que é o horário de culto só pra galera, como se fosse um culto mais evangelístico. Exatamente. E aí, é meio-dia, uma hora? Esse culto, ele acontece na quinta-feira, a uma da tarde. E, assim, quando a gente vai passando na rua, entra. É, quem for bancário, porque o que acontece é, Bank, como é aquele triângulo que você viu, é um local onde não existe parques pra pessoas comerem. Então, uma igreja que tem vários assentos, é um perfeito lugar pra alguém almoçar. Lógico. Ou até reuniões, né? E agora a gente acabou de abrir e você não chegou a conhecer um coffee shop na entrada. Então, a gente tem agora um coffee shop lá. Então, eles chegam, compram a sua comida, compram a sua bebida, sentam na igreja, assistem o culto. E dali as pessoas voltam, alguns assentam Jesus, alguns começam a ir na nossa igreja e assim vai indo. E a galera, eles têm essa facilidade em escutar o estrangeiro? Tem. Tem porque eu acho que não existe essa, pelo menos na nossa igreja, não existe esse medo de, ah, não vou deixar ele conversar comigo, ou é um estrangeiro que tá conversando, porque no meu staff team tem muitos britânicos. Então, muitas pessoas que estão pregando não têm acento brasileiro como eu tenho, eles não têm essa acentuação. Muitos deles também não vão saber que eu sou brasileiro, pensam que eu sou americano. Ah, e assim também rolam bastante conversas. Mas, dentro disso, eu acho que o fato de eu ser brasileiro ajuda bastante, porque eu sou muito brincalhão, então já chego, saio cumprimentando todo mundo, saio conversando, quer um café com alguma coisa. Então, isso também ajuda bastante a cativar a galera a ficar lá com a gente. Que legal. E eu acho que a pluralidade de Londres é o que mais me chama a atenção. Porque, geralmente, aqui no Brasil, e, lógico, como brasileiro você vai saber, a gente tem a experiência muito de pregar pra um público que é muito igual, né? Então, geralmente é brasileiro, aí tem o pai de família, tem a diferença de idade, sim, mas, geralmente, a cosmovisão tá muito similar uma da outra, porque a gente convive no mesmo contexto. Mas Londres tem esse aspecto de você pregar pra um cara que veio do Zimbábue, um brasileiro, um britânico, um americano, um indiano, um muçulmano, e como que vocês lidam com essa diferença, cara? Porque, assim, a igreja, ela, logicamente, por meio do evangelho, responde os dilemas. Só que nós estamos falando de diversos povos, eu não sei se você já viu isso, provavelmente sim, tem um estudo etnográfico que fala que tem todas as nações do mundo em Londres. Sim, todas as nações. Como é que... É uma cidade, se não há mais variada do mundo inteiro, né? Que tem todos os povos. Na nossa igreja, é muito interessante porque nós temos brasileiros, pouquíssimos, mas temos franceses, temos ingleses, temos japoneses, temos chineses, então, tipo, é um povo muito diferente. E isso também nos leva a um desafio muito grande, que é o desafio cultural. Pastorear todas essas culturas é muito diferente. Eu, o Ole, nós temos essa dificuldade, às vezes, de entender os públicos, porque o que pra um não é uma ofensa, pra outro é uma ofensa. O que pra um é uma brincadeira, pro outro pode ser algo muito sério. Cara, esse sinal lá... É muito sério. É agressivo. Isso, extremamente. E eu pregando... E você fez? Mano, eu estava com o Pedro, o outro Pedro, amigo meu, também de lá. Mora lá faz mais de 20 anos. Aí eu pregando, falei, Pedro, se você veio falando alguma coisa que é ofensivo aqui, você me fala, cara. Você me fala que eu não sei. Aí eu... Segundo ponto. Segundo ponto. Aí ele terminou, falou, mano, uma coisa que você não pode fazer aqui, cara. Isso aqui. Que é como se fosse o dedo do meio pros caras aqui no Brasil, né? Exatamente. E eu falei, mano do céu, pelo amor de Deus. Eu cometi o mesmo erro. Eu estava na igreja e durante uma pregação eu fiz a mesma coisa. Vou falar o número um. Número dois. E eu lembro quando eu fiz o número dois, a primeira fileira fez sua... Eu continuei, né, pregando, mas eu senti que algo mudou. Você tá ligado? Você tá pregando e você fica assim... Perdi a galera. Perdi. Será que eu babei aqui, sabe? Tem alguma coisa errada comigo. E aí todo mundo começou a ficar meio diferente. Aí comecei a ver um cochichinho. Fiquei, o que aconteceu? Depois a pregação veio. Pedro, você nunca pode fazer isso. E aí eu lembrei. Nossa, gente, foi um erro. Então tem todas essas coisinhas que a gente tem que tomar cuidado. E a gente não sabe. Agora imagina. Um monte de nação, cara. Um monte de nação. Então, pequenas coisas, às vezes, que pra um pode ser uma brincadeira, pra outro é algo extremamente ofensivo. Os britânicos não são de se abraçar, não são de se tocar. Eu sou uma pessoa extremamente... Toque. Nossa, amo. Chego. Oi, tudo bem? Abraço. Oi, tudo bem? Isso. Pego na mão e tal, converso. Britânicos não são de partilhar comida. Coisas pequenas, assim. Sério? Você coloca um prato de mesa na... Você compra uma batata frita e coloca na mesa, ela é sua. Ah. Você come e ela na frente de todo mundo não partilha. Então você partilhar com as pessoas, eles também não comem. Por quê? Eles ficam assim, não, é sua. Não vou comer. Que loucura. Então tem essas coisinhas, assim, que você vai aprendendo. A gente faz alguns cultos, a gente já fez alguns cultos de nações, e nesses cultos de nações era quando a gente reparava o quão diferentes as pessoas eram, né? Os chineses traziam alguma coisa, os indianos traziam outras coisas, os brasileiros traziam a feijuca, ou essas coisas assim, mas ninguém queria comer dos prazos deles. Todo mundo comia dos prazos da sua nação e ficava nessa brincadeira. Então é um desafio grande em termos de cultura, em termos de igreja, em termos de pregação, em termos de staff, até no nosso staff nós temos várias pessoas de nações diferentes, mas é um desafio que a gente tá disposto a aprender. E aos pouquinhos a gente tem aprendido muitas coisas que nos tem ajudado, e uma delas é parar pra escutar o porquê que a gente não pode fazer. Ah, por que que isso é uma ofensa? Entender a história por trás, isso nos ajuda bastante. Não, e eu acho que também o que enriquece foi isso que você falou da pluralidade na equipe administrativa. Total. Na equipe pastoral, no caso, né? Na administrativa pastoral, melhor. E, porque assim, lá você vai ter o cara que talvez teve contato com o francês ou então é francês. Ele fala, cara, nesse sentido, talvez a comunicação seja boa. Aqui nesse caso, igual nós como brasileiros, apesar que a gente é, pra ofender a gente é muito difícil, né, cara? Muito difícil. Porque nós é muito brincalhão nesse ponto. Nunca ofendidos. É. Não, e eu percebi, o tempo que eu fiquei lá, aí eu fiquei na casa de família britânica, que eu tava fazendo intercâmbio, e aí algumas coisas que a família, tipo assim, eu tomava banho duas vezes por dia, de manhã e à noite. Aí a senhorinha veio me questionar, por que que você tá tomando banho duas vezes por dia? Eu falei, ah, que no Brasil a gente toma, é normal, a gente acorda e toma um banho, chega a noite e toma outro banho. Ela, não, é que aqui, aí ela, só que daí, isso foi muito louco, porque quando a gente tem a sensibilidade de olhar pra perspectiva do outro, no sentido de agregar pra nós, enriquece muito. Ela falou, nós somos um país que passamos por guerra. Então a gente sabe que ia ter racionamento. Sim. A gente sabe o que é não ter água. Então a gente lida com a água de forma, eu falei, cara, esse ponto tem que aprender. Exatamente. Porque no Brasil, graças a Deus, é um lugar que tem muita água, muita comida, qualquer esquina que você vai, tem uma coxinha pra você comer e tal. Agora, os caras passaram por período de guerra, cara. Exato. A Alemanha atacando naquele período lá, né, o Churchill ainda conseguiu segurar boa parte do ataque deles, mas passaram por guerra, racionamento. Nesse aspecto enriquece muito essa pluralidade na equipe. Sim. E até as casas foram construídas depois da Segunda Guerra Mundial, elas são todas meio tortinhas. Que foi rápida, né? Exatamente. Foi uma construção muito rápida. Então tem todos esses fatores que a gente tem que aprender como igreja também. E pra nós, até como missionários no país, né? Porque nós chegamos lá e nós escolhemos fazer parte de uma igreja inglesa, onde nós falamos inglês na igreja, nós não temos culto em português, nós não temos nenhum culto em nenhuma outra língua, apenas inglês. A nossa comunidade, nós exigimos que todos os brasileiros que trabalham com a gente, que eles falem inglês e que eles sejam legais também. Isso é algo muito importante pra nós. Por quê? Porque nós queremos honrar eles e honrar a cultura do que tá acontecendo na Inglaterra. E é a única forma como os igleses, pra nós, eles se sentem confortáveis. Eles olham pra nós e falam, posso confiar em você, porque você tá aqui na minha nação e você tá cuidando da gente, entendeu? Então isso pra nós é um desafio que não para, porque sempre chega mais gente. E às vezes chegam pessoas na nossa igreja que não se encaixam, né? Eles falam, cara, por que vocês não fazem culto em português? A gente fala, porque o nosso foco é extremamente... Os ingleses em Londres têm igrejas maravilhosas em português que nós conhecemos. Então nós tentamos focar o máximo no público inglês, na cultura inglesa e tentar um pouco, trazer um pouco do foco que a gente tem no Brasil pra dentro da Inglaterra. E isso é que tem sido a virada de chave pra gente. Que é essa mistura onde nós entramos na cultura dele, nós respeitamos os momentos silêncios, nós respeitamos as orações, nós respeitamos, às vezes, o estilo de pregação, não sei se você tem oportunidade de uma igreja inglesa, é um estilo mais de estudo, não é um estilo tão pregador como no Brasil nós temos. E aí a gente entra nessa cultura e a gente fala, Espírito Santo, vem com o teu fogo. E aí a gente ensina eles a... Da mesma forma que eles nos ensinam a ser organizados, nos ensinam a esperar no Senhor, a ficar nos momentos de silêncio, nós ensinamos a ele, quando o Senhor vem, nada mais importa. Vamos agora também nos expressar a ele, nos expressar. Então a nossa igreja, graças a Deus, tem sido muito expressiva nessa área. Nosso pastor, o Wolley, também, ele é um líder extremamente expressivo, ele teve com a gente no Overmission também, você vê ele pregando, você vê que ele é muito apaixonado. E Deus tem enviado esse tipo de pessoas também, que querem ver a Inglaterra transformada, querem ver um avivamento realmente acontecendo, e tem dedicado as suas vidas para que a Inglaterra seja transformada. Muito bom, glória a Deus. E que Deus fortaleça vocês. Amém. Vocês, qual que é o vínculo? Só para a gente entender mais ou menos, porque para a gente é igual, eu acho que é mais ou menos quando o pessoal falar, você é evangélico? Sou evangélico. Qual que é o vínculo de vocês com o bispo que fez o casamento da rainha e do rei? Muito bom. Como que funciona essa questão? A igreja anglicana é dividida em setores. Nós temos o rei, ou a rainha, que era a rainha Elizabeth, agora nós temos o rei, que ele é a cabeça da igreja da Inglaterra. Historicamente, ele é a cabeça, nós todos trabalhamos diretamente para ele, assim, debaixo dele. Depois nós temos o Archbishop, que em português eu não sei qual seria essa palavra. O bispo superior da Inglaterra, que ele fica em Canterbury. E esse é o bispo que faz todas as decisões dentro da Inglaterra. Depois disso nós temos as dioceses, que seriam os bispos de cada cidade. Cada um manda nisso. Depois nós temos os veicários de cada igreja, que são responsáveis pelos edifícios. E depois nós temos os pastores. Então, nessa escada, o pastor fica lá embaixo. E funciona assim. Nós não precisamos prestar contas de tudo que a gente faz para o bispo sênior da Inglaterra. Nós precisamos só prestar contas para a nossa diocese, para a nossa paróquia. Para a diocese também. Exatamente, a diocese. Então nós temos que prestar contas dos nossos edifícios, como eles estão sendo bem cuidados. Como nós temos edifícios muito históricos, nós temos uma lista de coisas que nós não podemos fazer. Lá também é tombado, como se fosse aqui no Brasil? Tem esse aspecto tombado de ter que ser preservado? Exatamente. Então, como tem três tipos de edifícios. O Grade 1 Building, o grau número 1, que são os edifícios mais históricos e que têm que ser realmente preservados pela história que eles têm no país. E os nossos três edifícios são grau 1. Então, para fazer um buraco na parede, eu tenho que pedir autorização. Então, imagina. Ah, eu quero colocar luzes novas na igreja. É um processo que demora de três a quatro meses para a gente colocar. E aí a gente ganha uma autorização para fazer isso. Então, dentro da Inglaterra, sim, existem todas essas regras. Agora, dentro da nossa igreja, nós prestamos contas a eles, assim, se eles perguntarem, mas nós não precisamos ficar falando o que a gente está fazendo toda semana. Ah, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. Está pensando em fazer... Nós não precisamos, teoricamente, pedir autorização. E, ao mesmo tempo, nós também temos autoridade para dizer que não para algumas coisas. Então, imagina que a igreja da Inglaterra, ela tem alguma ideia de fazer algo que nós discordamos. Nós chegamos e falamos, nós não vamos fazer. Nós temos ainda essa liberdade. Teve a questão do... Eu lembro que você comentou, se não me engano, no podcast do Dunamis. Exatamente. Do casamento homossexual. Exatamente. A bênção homossexual, ela foi algo que foi aprovado entre vários bispos da igreja da Inglaterra e alguns bispos disseram que não. E as igrejas, elas tinham ali a sua decisão para fazer. Você escolhe o sim ou não. Se você escolher que sim, você vai ter que fazer as bênçãos homossexuais e vai ter que começar a casar a galera. Se você falar que não, você vai ter que tomar as pedradas e aguentar a consequência. Nós somos uma das poucas igrejas que falamos que não e discernimos que não é o que... É contra os nossos princípios. Nós não vamos fazer isso. E nós levantamos essa bandeira que nós não vamos fazer. Quando nós fizemos isso e algumas outras igrejas fizeram, empoderou outras igrejas para que também se levantassem com a gente e falassem, a gente está com vocês. Só que essas igrejas não querem dar a cara. E aí ficou assim. Então, nisso, a gente já tomou algumas pedradas, né? Tomamos... Estamos aí lutando a grande luta de Cristo, mas não nos arrependemos e continuamos muito fortes nessa causa. Entendi. Então, eu gosto muito do Lloyd-Jones. O Lloyd-Jones é como se fosse um outro setor, mas da mesma... Exatamente. Da mesma tradição? Exatamente. Que era anglicana. Seria... Ele faria parte da igreja anglicana, mas outra ninhada. Outra ninhada. Entendeu? Porque dentro dos anglicanos, eu posso dizer que existem os anglicanos que acreditam no poder do Espírito. Ainda tem isso também. Existem. É como se fosse o contexto brasileiro. Existem os tradicionais que... Há pouco tempo atrás aconteceu uma situação muito engraçada. Eu e o Luca, nós estávamos na porta da igreja nos domingos de manhã quando eu não estou servindo, não estou fazendo nada, não estou pregando, estou fazendo alguma coisa. E o Luca também, nós ficamos na porta da igreja com as plaquinhas da igreja. E a gente começa a gritar, você que precisa de alegria, nós temos aqui. Você que quer tomar um café de graça, entra aqui dentro. A gente começa a fazer essas coisas. Você que está perdido, você que acordou hoje sem esperança, vem aqui. E algumas pessoas entram. E nisso veio uma senhorinha, ela olhou para mim e falou, o que é isso aqui? Eu falei, isso é uma igreja? Ela é uma igreja anglicana? Eu falei, é uma igreja anglicana. E ela olhou para mim e falou assim, e quem é um pastor? Eu falei, olha, temos três pastores. Aquele, eu e esse daqui. Aí ela olhou para mim e falou, você é pastor? Eu falei, sou pastor daqui. E eu muito feliz. Ela, você não parece um pastor? Ela falou. Eu falei, porque você não tem os robes, você não está usando as suas batas, e você não parece anglicano nem um pouco? Eu falei, ah, mas eu sou anglicano. Ela assim, Ok. E alguns deles, eles têm assim, até eu vou dizer um preconceito que as igrejas estão sendo tomadas por jovens. A próxima geração está chegando com muita força. E essa próxima geração está se levantando de uma forma estrondosa para trazer o reino de Deus à Inglaterra. E isso para nós tem sido algo poderosíssimo. Só que também temos ali a galera que veio antes de nós e alguns ainda não entendem, porque eles pensam que nós vamos destruir os edifícios. Alguns pensam que nós vamos destruir a história. Olha, temos também esse fator cultural de é um brasileiro, ou são brasileiros. O Wolley, ele é um pastor que nasceu na Nigéria, é um pastor nigeriano, então eles falam, é uma pessoa que não é da Inglaterra, eles não são super brancos, tem todas essas coisas que é um desafio, mas não nos impede de fazer nada. Qual você acha que é os maiores desafios de um missionário em campo, talvez internacional, no seu caso em Portugal e também lá na... As duas experiências que você teve na Europa de moradia foi, de residência foi em Portugal e também na Inglaterra, né? Sim, aí eu viajei bastante a Europa ministrando, mas morando mesmo foram esses dois países que eu morei, que eu tinha a residência fixa, né? Quais são os maiores desafios? Eu acho que o... Unidade seria o primeiro em ambos. Em ambos, eu acho que seria... Unidade seria o primeiro porque pastores e igrejas fora do Brasil, eu acho que eles são muito sozinhos. O clima, acho que é outro desafio muito grande porque a galera talvez não... não queira ir pra igreja porque tá chovendo muito. É muito frio. A falta de sol traz muita depressão. A gente ia pensar nessa questão do clima. Exatamente. O clima é algo assim muito interessante. A nossa igreja no inverno é uma das épocas mais difíceis pra nós, não pra pôr pessoas na igreja, mas é a época que a galera tem mais problemas, desafios mentais e lutas mentais. Porque lá fica escuro e não... Três da tarde, cedo de noite. Você chegou a pegar o inverno? Não. Eu peguei ao contrário. Você pegou o inverno? Era oito horas. Exato, mano. Aí era horrível porque eu chegava na casa aí eu retirei a noite e falava, cara, eu necessito dormir. Aí eu fechava o sol. E parecia que eu tinha dormido que o sol acordava no sol. Então a gente tem um mês de verão ali que a gente chama de duas semanas de verão que fica muito longo. Começa ali... O sol nasce às seis da manhã e se põe às dez da noite. E aí no inverno é totalmente o contrário. É o sol, ele nasce às... Sei lá. Oito da manhã e ele se põe às três da tarde. Caraca. E esse período ele é muito complicado até para o seu corpo, né? Sua mente porque parece que você sai de casa de noite. Você chega em casa de noite. Parece que você só anda de noite. Você passa o dia no escritório, passa o dia na igreja e é sempre de noite. A igreja está sempre de noite. Então tudo fica mais caro também para a gente porque é muito mais luz para você gastar. É muito mais gasto para você gastar. As ruas, sempre que tem neve os trens vão parar. Então tem todos esses desafios que nós temos e as pessoas realmente elas passam muito mais dificuldades com depressão e ansiedade durante o inverno. Isso para nós é algo que a gente até fala o inverno está chegando. Vamos morar sobre isso. Ou o britânico em si. É, a nossa igreja e na outra igreja eu já participei de duas igrejas anglicanas. Eu fui de outra igreja anglicana por cerca de sete anos onde eu era pastor de adoração e aí eu fui transicionado para essa igreja que a imprint era um planting, né? A gente plantou a igreja imprint. Então nas duas era o mesmo desafio. Caraca. O clima. Eu acho que o terceiro desafio que é até é um clichê falar mas é a falta de missionários. É a falta de pessoas que vão para o país sem a vontade de ganhar dinheiro mas realmente de pregar o evangelho ou de fazer essa nação queimar para o Jesus. Porque os nossos desafios é eu vou pregar o evangelho mas primeiro eu tenho que fazer aqui as minhas metas de tanto que eu tenho que mandar para o Brasil de tanto que eu tenho que juntar meu pé de meia para minha casa e para isso. E eu entendo que algumas pessoas não foram chamadas para estar lá. Tem pessoas que não foram chamadas para estar lá. Mas os que foram chamados nós não podemos ter esse luxo de errar e falar assim aí eu vou agora só focar na parte de dinheiro porque lá como a parte financeira do país funciona muito bem é muito fácil. Então do nada se você está precisando de trabalho amanhã você arruma um trabalho começa a ganhar bem e aí você olha nossa eu estou ganhando muito mais que eu ganhava e eu consigo fazer isso e isso e isso. E converte ainda? A tentação da conversão. Se você converter acabou porque aí você entra nessa rotina de preciso fazer mais fazer mais fazer mais. E Londres é uma cidade tipo São Paulo que é 24 horas nunca para. Então a pessoa ela tem tendência a trabalhar bastante ela tem tendência a fazer muito dinheiro e eu acho que o nosso desafio é esse é pessoas que realmente vão para o país com o foco de trabalhar com igrejas inglesas porque eu falo isso até para os amigos mesmos a igreja brasileira na Inglaterra ela está pegando fogo entendeu? Ela está fazendo coisas lindas a galera está vindo para Jesus reconciliando está acontecendo coisas maravilhosas a igreja inglesa está sendo esquecida e às vezes a gente olha para a igreja inglesa como se ela fosse um irmão mais velho que a gente não quer ter aproximação tipo assim não quero que você chegue para perto de mim mas quando você une ali igual se você conseguir fazer o que a gente fez que é unir o Brasil com a Inglaterra você tem uma explosão ali que é única é tipo uma combinação de um sabor diferente e os ingleses eles honram isso porque eles falam você veio para a minha nação para servir a gente mas você realmente está aqui para depositar o que Deus colocou na sua vida e quando eles fazem isso eles te abraçam como se você fosse filho eu na igreja que eu trabalhei eu era como se fosse um filho dos pastores e eu era extremamente acolhido por toda a igreja a família toda da igreja inteira a igreja tinha cerca de 800 membros que era uma igreja que gente eu me sentia um menino de ouro sabe assim todo mundo me tratava muito bem mas o melhor todo mundo tinha vontade de sentar para aprender sobre o que é isso coisas básicas para nós cara você orou hoje você falou o Espírito Santo vem você esperou mas o que você está esperando? o Espírito Santo eu falo mas o que você faz quando ele age? e porque no Brasil nós vivemos nesse ambiente a gente teve no Overmission esse fim de semana os meus alunos estavam aquilo é o céu que ambiente de glória todas as vozes nações cantando gritando para Cristo essa paixão 12 horas os meus alunos na Inglaterra ficam uma hora em pé já estão cansados eles ficaram 12 horas pulando ali no Overmission cantando, chorando se entregando a Jesus então voltar com eles para a Inglaterra é algo extremamente poderoso para nós porque agora eu levo para a Inglaterra um pedaço do Brasil e como isso se espalha é ano que vem quando eu falar temos outra viagem para o Brasil ao invés de trazer 11 eu trago 22 muito bom no próximo ano 33 e assim vai o nosso projeto é que para os próximos anos através do Vinite Vivos a gente consiga trazer para servir o Brasil mais de 100 alunos todos os anos e para quê? porque eles vindo servir para o Brasil a gente pensa que eles estão vindo ajudar o Brasil na verdade é o Brasil que está ajudando eles é lógico é uma troca ali que para nós é muito valorosa o pastor Paulo Borges não sei se você conhece ele eu tive um papo com ele maravilhoso ele teve lá ah ele estava lá ele tem provavelmente ele deve ter falado que isso aí também é uma frase clichê dele ele é um mentor para nós aqui um dos discipuladores nosso assim como um paizão orientador nosso como pastor e aí sempre que a gente vai falar de Europa onde eu estava conversando com ele sobre a Inglaterra e esse meu coração que queima por lá e tal e aí eu lembro que ele falou para mim assim cara só que você vai fazer um combinado comigo e era aquele reitão dele né você não vai lá para saquear a nação uau aí eu falei o que o senhor quer dizer com isso ok aí ele falou assim o Brasil foi descoberto e nós fomos saqueados eu falei entendi ele falou então eu não quero que você vá lá pegar o nosso ouro de volta eu quero que você vá lá para entregar mais um pouco para os caras nesse sentido uau e aí eu falei cara é isso é chegar lá o que você quer dar exatamente o que você quer entregar exatamente o que eu posso servir e eu estava conversando com o Daniel o Daniel ele é um pastor britânico de Londres uau é assim difícil pensar de alguém que nasceu em Londres né e aí ele é pastor da Trinity lá é perto da London Eye ok da Rod Gigante para quem não sabe que tem lá em Londres e aí eu lembro conversando com ele assim e aí ah quando eu estava lá na igreja o Pedro e o e o Márcio estavam comigo e aí ele falava assim cara tem umas três famílias que quer almoçar com você e assim não toquei em nome de desascópio eles nem sabem o que é desascópio no sentido de proporção porque eles não tem tanto acesso e ainda vai sair em português tudo o nosso conteúdo eu falei mas por que? porque os caras gostam de conversar com um crente brasileiro eu falei como assim cara aí eu fui na família só que daí foi mó dó dos caras porque o meu inglês é um inglês dificílimo né aí o Márcio e o Pedro ficavam traduzindo eu para os caras os caras para mim eu para os caras aí tem uma hora que os caras estavam cansados e eu tentando só que assim mano uma fome cara existe existe uma fome grande tipo assim o que vocês leem lá e tal e como vocês fazem a igreja grupo pequeno tipo célula né DNA que a gente chama aqui falei e tal e mano só que eu fiquei me sentindo tipo cara eu na verdade vim aqui para receber porque boa parte da minha estante de livros cara são autores britânicos ingleses ou então europeus né e como eu disse o Lloyd Jones que é um cara que eu gosto demais e eu fico pensando tipo e aí eu fui lá na capela de Westminster e meio que um pouco um descaso com a história deles que eu cheguei no lugar e falei cara foi aqui que o Lloyd Jones estava pregando soberania de Deus e estava caindo a Inglaterra Londres estava sendo bombardeado e os caras não saíram da cadeira porque tinha plena convicção de que Deus era soberano sobre todas as circunstâncias e aí tipo foi aqui e tal e eu olhando para o teto e olhando para as coisas foi aqui aqui nesse lugar pegou naquele púlpito ali e meio que se esqueceu então acho que esse trabalho de vocês de trazer e falar assim cara a semente de vocês germinou na nossa vida sim total vale a pena a nossa igreja aquela que você foi do John Newton eu e o Luca a gente abriu uma casa de oração há pouco tempo que é uma casa de oração que ela funciona de segunda a sexta na parte da manhã terça, quarta e quinta de manhã e à noite e o plano é que essa casa de oração ela se torne algo 24 horas porque a igreja do John Newton ela foi um púlpito do mundo ela era conhecida como o púlpito do mundo e aconteceram ali gente até hoje pessoas vão lá na nossa igreja e falam cara eu vim aqui na nossa igreja há muitos anos atrás isso aconteceu meu avô me falou dessa igreja meus pais falaram dessa igreja e eles já não estão mais aqui então tem um fator histórico muito grande e hoje em dia por muitos anos virou um museu ninguém queria saber e a gente olhava e a gente falava como é possível que ninguém entende o que aconteceu aqui e os britânicos mesmo da nossa igreja até alguns da nossa igreja se a gente não conta a história do John Newton não tem noção nenhuma não tem noção nenhuma do que está acontecendo e você fala John Newton calma você não está ligado o que ele fazia o que aconteceu John Newton há pouco tempo eu estive assistindo uma das pessoas que veio na nossa igreja ele era como se fosse um discursão eu estou tentando lembrar o nome discursão como um guia é um guia e ele estava explicando pra gente o quão mal John Newton era porque a música Amazing Grace How Sweet a Sound That Save A Wretch Like Me eu ficava assim nossa mas o que isso quer dizer porque não me soava tão mal claro que ele vendia escravas era algo muito pesado só que não eu ficava assim essa música era muito pesada em termos de letra e depois me contavam as coisas horríveis que o John Newton fazia e como ele se arrependeu disso o John Newton em algumas viagens que aconteceu ele havia uns historiadores falam que os bebês choravam e o John Newton ele pegava os bebês e jogava na água para os bebês se calarem e as mães ficavam no barco entendeu então era algo assim muito pesado o que acontecia o que acontecia era depois quando ele se quando ele se tornou um cristão e ele se dedicou a sua vida a Cristo gente o que aconteceu em Londres foi algo assim o avivamento que a gente fala que um dia nós vamos ver com nossos olhos aconteceu ali naquele local onde nós oramos toda segunda terça, quarta quinta e sexta então pra nós até a chamada do descendo desse ano na Inglaterra é do it again Lord faça mais uma vez Senhor porque nós queremos ver isso acontecer e se for precisante dedicar a nossa vida inteira pra que dez cristãos cresçam naquela igreja e eles sejam as pessoas que vão carregar o nome disso nós vamos fazer isso então esse é o nosso foco que sonho vocês vão fazer o descendo Wembley a gente vai fazer o Wembley no estádio no estádio ele vai acontecer daqui uns anos eu não posso revelar a data talvez em breve vocês vão saber mas é um plano mas agora esse ano já dia sete de julho a gente faz no Wembley Arena que é na arena do Wembley que vai ser algo um pouco mais pequeno a gente tem uma estratégia de fazer quatro arenas até fazer um estádio de futebol então nós vamos fazer quatro arenas pequenas de doze a quinze mil pessoas Londres, Manchester, Glasgow, Edinburgh e depois nós vamos fazer novamente um estádio de futebol pequeno para sessenta mil pessoas eu ia dar pequeno mas para a Inglaterra é muito grande mas em dois mil e vinte e sete não, não é pequeno não é muito grande é o Morumbi aqui quase exatamente dois mil e vinte e sete nós queremos fazer o Wembley Stadium esse é o nosso plano nós não temos uma data definida ainda mas já está tudo muito bem encaminhado para acontecer para oitenta e oito mil pessoas então esse é o sonho e já estão agora os times eu estou em turnê agora acontecendo lá eu montei um time tem vários times de várias organizações fazendo isso e o plano é para esses próximos quatro anos nós rodarmos a nação realmente trazendo essa chama Lord do it again Senhor faça mais uma vez como que os pastores britânicos recebem isso? então esse é o fato muito cultural porque você até se falou quando você vai lá se você falar do Jesus Cop talvez eles não tenham tanto entendimento da dimensão que é eles também não tem tanta dimensão do que o The Sand é representa e de outras organizações do Brasil quando chegam lá eles não tem tanta dimensão então isso nos protege porque eles estão dispostos a ouvir algo do zero uma visão do zero muito bom o que é muito bom e nós podemos passar um DNA puro sem contaminar ele e ao mesmo tempo nós conseguimos trazer esses pastores para uma visão de longo termo que a gente fala assim olha ao invés de você fazer parte do estádio não a gente está fazendo algo para os seus filhos para os seus netos para os filhos dos seus netos e aí onde a visão é vendida porque eles falam eu vou fazer parte disso porque eles são muito sérios sobre essa questão de se é sobre mim ou sobre a minha igreja eu não quero fazer se é sobre a geração eu quero fazer parte então essa é uma parte que graças a Deus a Inglaterra é muito evoluída que eles falam é para a Inglaterra toda eu faço parte disso então estamos aí lutando mas é certo em nome de Jesus tem que dar e é muita correria e mano eu sei que você tem um apego muito grande com a música o músico você compõe? compõe é compõe gravei uma música no Overmission ontem vai sair em breve tenho outras músicas autoriais em português em português português eu estou começando agora até porque por muitos anos eu não senti que o senhor estava me chamando para lançar músicas em português e eu estava muito focado na Inglaterra para a nossa missão lá também mas eu componho bastante inglês com muita gente de lá e agora você está então vocês começaram a banda de rock pois é então essa é uma das nossas alegrias pastor anglicano roqueiro e essa é algo assim que para nós eu acho que no começo algumas pessoas pensavam que a gente estava brincando falam assim não, essa galera está na zoeira mas não eu e o Luca a gente tem um coração muito grande para perdidos e eu desculpa te derrubar por favor não, não é que eu vejo vocês num cunho muito evangelístico então o evangelista tem esse perfil maluco cara entendeu eu vejo vocês dois muito o Luca já conheço faz tempo conheço no sentido de acompanho mas eu sei que agora que a gente se aproximou um pouco mais eu vejo vocês são muito evangelísticos nesse sentido então tipo assim uma banda de rock para dois evangelistas cara é um mar para nadar entendeu e para nós esse era realmente o foco é pregar o evangelho para os perdidos a gente quer chegar em locais onde ninguém chega só que nós começamos a pensar assim o que é falado lá fora sobre Deus a gente vai falar sobre isso mas sobre o diabo a gente vai falar olha ele é mentiroso ele é isso e a gente começou a escrever canções nisso o Luca sempre teve um sonho de tomar banda de rock sério ele falou pra mim meu sonho era tomar banda de rock e eu já tinha uma banda que eu ainda tenho mas eu queria muito tomar banda de rock assim gente para ser roqueiro mesmo o sonho de rockstar eu falei não quero fazer quero fazer e a gente conversou e no primeiro dia saiu uma música ali que é o News of the Day que foi a primeira música que a gente lançou e o público abraçou muito a galera abraçou a galera das missões falou cara que coisa mais louca e o nosso sonho e projeto é sim pra focar e levar o evangelho pra fora da igreja de uma forma radical mesmo em festivais nós não queremos tocar igrejas a gente deixou bem claro que o público não é público de igreja não é pra gente estar dentro da igreja é pra gente tocar em festivais ou em casa de show aqui em São Paulo a gente pegou uma casa que chama Casa Áurea nós enchemos a casa foi uma noite tem vídeo de gente orando e o que a gente tava tocando foi uma noite muito especial e depois nós levamos se eu não me engano foram mais de 200 pessoas pra evangelizar na rua logo depois do show então o show ele nunca é o final o final é o propósito e até uma máscara né total porque uma das estratégias que a gente teve pra esse show foi nós fizemos alguns bilhetes de VIP e esses bilhetes eram pro camarote e as pessoas lá fora que elas estavam andando elas iam receber esse bilhete elas iam lá pra servir pro camarote elas iam escutar o show todo de graça e ali iam ter pessoas que iam conversar com elas e falar de Cristo e na Inglaterra pra nós é nós queremos levar esse show pra dentro dos bares onde ninguém vai pra dentro de festivais onde realmente pessoas tão se afundando em drogas e até que nem entraria num ambiente desse nunca nunca e tipo assim Léo pra nós a realidade é nós somos pastores da Inglaterra então não tem nada que possa nos parar dentro da Inglaterra porque os nossos pastores já nos deram a benção eles falaram eu tô contigo e tudo que a gente viveu desde que a banda começou nós já sabíamos porque o senhor já nos tinha avisado vai ser dessa forma e vai acontecer isso e vai acontecer essas coisas então nós estávamos muito confiantes e nós ainda estamos muito confiantes o propósito da banda é imagina num show de rock uma pessoa cheia de depressão ela chega e ela sai de lá e fala eu não tô querendo me suicidar mais ou uma pessoa chega cheia de cicatrizes durante uma música cicatrizes aparecem porque a gente quer durante a entrada no nosso show é algo histórico que a gente chama muito que é eu solto uma track e essa track sou eu o Luca e o nosso guitarrista Abner falando em línguas é muito macabro muito macabro tipo assim muito estranho mesmo fica assim e ao mesmo tempo eu tô mexendo com umas frequências e fica um barulho muito estranho e é pra dar essa impressão de você estar num lugar pesado e aí de repente no meio dessa track ela vai se resolvendo num pad angelical onde o nosso guitarrista começa o solo do Amazing Grace que é tipo assim essa passagem das trevas pra luz e aí começa o show e a gente teve vários testemunhos desse show pessoas mandaram mensagens o quão foi importante pra eles o quanto isso tem ativado e o que a gente tem sentido que tem sido importante também dentro dessa cena pelo menos da banda é a quantidade de artistas porque eu tenho esse coração pra artistas que estão se despertando falando cara eu tinha essas canções no meu caderno eu não utilizava eu pintava teve pintores chegou pra gente e falou a gente pode pintar no próximo show eu falei gente eu trabalho com pintura evangelística eu gostaria de fazer isso na porta do show por favor faça então a gente tenta fazer isso e ao mesmo tempo trazer ali um tempo de comunhão entre nós e nossos amigos porque quem gosta do rock também tem que pular tem que curtir então a gente tenta fazer isso o meu sogro meu sogro ele é pastor né é de linhagem pastoral eu brinco lá em casa que a Ellen é tipo tataraneta bisneta a família da Ellen do lado do pai é todo de pastores presbiterianos e batistas e aí o meu sogro é pentecostal bem pentecostalzão e ele se converteu ele era do skate andava competia na época em São Paulo meu sogro ele nasceu em BH mas morou muito tempo em São Paulo e aí andava de skate e tal competição e coisa do tipo e na época véi só rock né rock e rock e beleza aí ele se converte assembleia de Deus só né tudo certinho ali ele larga tudo quebra os discos e coisa do tipo aí na época o Rodolfo se converte o Rodolfo Abrantes daí pro Raimundos mano ele falou cara que ele pulava e chorava de alegria imagina ele alegrava porque cara Rodolfo porque imagina era uma das referências dele no que diz respeito a música que ele escutava e Rodolfo se converte e aí ele começa o Rodox né e o Rodox na pegada toda de rock e lógico depois acabou que o Rodolfo optou por não fazer mais mas pra ele foi muito especial porque ele começou a usar isso nos eventos de evangelismo que ele fazia junto com o irmão que é o tio da Ellen pra skatistas então ele também gosta de cantar e ele curte uma pegada mais pesada aí ele tocava Rodox e cantava e aí meus cunhados tocavam e tal e aí o que acontece atraia os skatistas então os caras montavam acho que é ramp que chama não sei como é que chama a pista de skate e aí eles tocavam o rock e tal e final palavra é isso porque se combina muito bem o skate com o rock a pintura tipo assim o público do rock ele é muito alternativo e é uma galera que quem não tem Jesus a galera se afunda em muitas coisas muito pesadas e a gente tem um coração muito pra isso pra essa galera mesmo o Luca foi naquele festival que é um vídeo que ele vai ele vai num festival de rock na Polôma onde ele sai pregando e tem várias ações sociais na Inglaterra que acontecem disso de pessoas irem pra festivais pra pregar e o nosso foco é esse a gente falou que no nosso show a gente gostaria de falar a gente vai com a nossa equipe a nossa equipe são tantos músicos e não sei quantos intercessores e antes do show a gente vai falar todo mundo dá as mãos aí agora a gente vai vocar um espírito porque a gente tem que tá no conteúdo dele você fala agora vamos aqui todo mundo orando e tal e a entrada do show é assim passa por toda essa introdução aí tem um show muito inteiro o Luca durante o show ele explica um pouco das músicas ele explica o porquê que a gente tá cantando que a gente tá cantando e ao mesmo tempo é um tempo de muita diversão a gente fez depois de 12 horas de adoração então o nosso show foi às 2 da manhã então a gente tava meio que quebrado mas quando a gente chegou lá a gente viu a energia a galera tava muito muito empolgada e na hora que a gente começou explodiu foi uma loucura e foi lindo depois a galera foi pro evangelismo nós fizemos o evangelismo com a Stager Brasil então foi algo assim também muito legal que eles são muito alternativos também e agora a gente tá planejando fazer um na semana do descendo em Londres então já estamos aí organizando eu lembro que eu tava lá aí a Ellen tava em Dollys Hill ok e eu tava em Bromley ok extremo oposto muito muito né e aí eu lembro que tipo a Ellen se encontrava comigo depois da escola de inglês a gente saía ia no museu ia comer alguma coisa ia comprar alguma coisa e tal e aí a noite eu levava ela embora e era a casa de um casal amigo nosso que mora lá né brasileiros mas moram lá faz tempo aí eu acabava jantando conversando com eles deixava a Ellen lá e voltava e eu lembro que eu tinha que passar por Candental né quem não sabe o Candental é o bairro da MN House e aí nossa casa e também o lugar onde o John Wesley pregou que converteu 300 pessoas esse foi o nosso aí eu assinei no metrô falei cara tô em Londres dá pra dormir dentro do metrô que ninguém vai fazer nada você também passei minha mochila fiquei aqui ó daqui a pouco escutei Next Station Candental aí eu abri o olho mano cara os caras fora do metrô velho eles entraram e mano assim ó eu vivi no mundo me converti com 17 anos de idade já fiz todo tipo de loucura que você imagina na sua vida mas na hora que os caras entraram mano eu falei meu Deus do céu eles são muito uns mini caixão pendurado assim ó com as botas enormes os negócios só que assim esse é o lance eles tinham a expressão de maluco mas cara ninguém fez nada comigo exatamente os caras nem olhavam assim eu sentado no banco assim outro sentado aqui e tal e de boa mas eu olhava mano um susto cara e tem vários bairros tem Brick Lane também que a gente chama fazer evangelismo lá e Brick Lane é a mesma pegada é uma galera muito alternativa muito assim fora da caixa e eles são muito receptivos pro evangelho essa é a parte assim que a gente acha muito interessante quando a gente vai pra Kingdom Town geralmente a gente leva uns violões e tal o que para de gente pra assistir a gente e pra dançar na rua enquanto a gente tá tocando a gente começa a tocar a galera começa a dançar a conversar e essa oportunidade de evangelho lá é muito legal porque essa galera que é mais do rock em rua mais alternativa eles querem ouvir o que você tem pra falar e muitos deles talvez não saem dali cristãos mas saem dali com muitas perguntas ou ao menos com tem um talmatz é um conceito filosófico que seria um espanto mas no sentido de tipo assim o que que é isso? exatamente entendeu? é tipo a ideia de Moisés chegando diante da sarsa e falando pô tá pegando fogo mas não se queima exatamente então fica essa semente total fica essa inclinação esse espanto dentro do coração e fica aquele sentimento assim já perguntaram isso pra gente mas que droga que vocês usam? perguntam porque a gente é gente eu vou falar uma coisa eu tenho muita energia os meus amigos falam você tá sempre em 240 você coloca o Luca no evangelismo é assustador sério o Luca esse dia atrás a gente tava tocando na rua eu tô tocando e eu senti que alguém levantou atrás de mim só que eu tava no meio da rua o Luca subiu em cima de um poste aqui ficou em pé em cima de mim e ele me falou cara graças a Deus eu não fiz o que eu queria fazer eu falei o que? eu queria pular em você ele fica muito empolgado ele ama e a galera ama e fica olhando e eles vão pregando e o Luca ele tem inspirado muitas pessoas na nossa igreja pra realmente serem ativadas nesse radical sabe? evangelista em tempo integral total gente tem muitos meninos na nossa igreja que eles tem uma chama pro evangelismo muito grande é interessante porque aí você vê eles achavam que eles eram doidos evangelizando da forma deles aí chega o Luca e o Pedro que é outra loucura e aí eles se juntam a nós na nossa loucura a gente cria música a gente canta todo tipo de rock você imagina na rua e agora a gente tava conversando esse mês passado vamos comprar um sistema de som inteiro porque agora o foco é levar uma banda inteira a gente quer levar uma banda inteira pra Kingdom Town parar a Kingdom Town e bora pregar o evangelho levar 50 pessoas pra pregar isso e quem quiser vir só chega perto vamos juntos e é isso cara pregar o evangelho nas suas várias vertentes no sentido de expressão meu amigo a gente tá com até caminhando pro fim a gente tá com uma escola de missionários e plantadores de igreja aqui a Dizascope School nós começamos esse ano é algo que já tava no nosso coração desde quando a gente começou a plantar a igreja é algo que tava dentro da gente a gente sempre sonhou com isso no sentido de capacitação de pessoas e como a gente tá formando missionários e você tem essa experiência você tem quantos anos? eu tenho 31 31 você é novo ainda também parece que eu tenho 22 mas eu não tenho então mas assim você já tem uma experiência de campo muito grande quais seriam as duas ou três coisas que você compartilharia com essa galera que tá entrando mais nessa questão de missões pode ser no aspecto também internacional sim então como que se qual seria cara isso aqui foi essencial pra minha vida de missionário eu pra fora do Brasil essencial estudar a língua foi a a ferramenta que eu acho que foi o divisor de água porque quando você vai se comunicar em qualquer país da Europa falando inglês você já quebrou uma barreira muito fácil e aí você já começa uma conversa e eu acho que o brasileiro ele carrega esse carisma de conversar a gente conversa pelo menos a maioria dos brasileiros que eu converso eles são muito desenrolados a minha esposa tá aqui no Brasil comigo ela tá falando toda padaria que a gente vai todo mundo fala bom dia todo mundo bate papo a gente não tem isso ninguém fala com ninguém então eu talvez estaria estudar a língua estudar o local pra onde você vai muito importante estudar a história nós não conseguiríamos fazer o que a gente faz na Inglaterra sem conhecer a história da Inglaterra sem conhecer a história da igreja anglicana e sem conhecer também os heróis da fé dentro da Inglaterra não só os grandes heróis mas os heróis mais atuais dos últimos 50 anos pastores que estão lá e fazem um trabalho maravilhoso se conectar com eles isso foi outra coisa assim que nos ajudou bastante e eu acho que a terceira que eu que eu digo que pra mim foi fundamental foi ser um networker ser uma pessoa que consegue conversar com qualquer pessoa chego numa sala que tem 50 pastores eu tento conversar com todos eu tento conversar com todas as pessoas que estão ali pra eu entender bem onde eu tô e como é que isso pode gerar relacionamentos no futuro muitas das coisas que nós vivemos hoje são relacionamentos às vezes o telefone toca de uma pessoa que me conheceu há sete anos atrás numa conferência e fala cara você pregou sobre isso numa conferência a gente já nem lembra né sete anos atrás e fala eu gostaria que você viesse aqui pra minha igreja aqui na minha vila e na Inglaterra no meio não sei das ovelhinhas pra pregar sobre isso eu fui numa igreja há pouco tempo atrás em Kent e era uma igreja muito tradicional quando eu entrei eu falei será que eles sabem realmente que eu vim que não faz sentido nenhum e eu entrei e o líder de adoração ele tinha já os seus 60 anos esse era o pastor da adoração o pastor da igreja ele tinha já assim também uns 60 70 anos então o staff da igreja era muito antigo e ele me trouxe na igreja dele e falou assim eu gostaria que você conversasse com a minha equipe de adoração e preparasse eles porque a gente quer viver um novo do senhor aqui falei amém eu quero muito fazer isso ele me tratou muito bem falou vamos então pra reunião eu falei vamos me preparei e gente eu tinha me preparado eu tinha levado vários powerpoints coisas pra pra gente lançar quando eu cheguei tinham duas pessoas na sala uma menina de 14 anos e um menino de 17 e esse era o worship team dele ele falou eu não consigo me comunicar com eles caraca eles não são tudo que eu falo Pedro não faz sentido pra eles e eles veem você algo que eles conseguem se comunicar a gente conversou já recebi vários vídeos dessa menina ela tá conseguindo vários adolescentes treinando os adolescentes e a igreja agora tá mudando de estação então pra mim eu acho que é isso estudar a história do local onde você tá indo e saber se se conectar com os pastores de uma forma que você respeite a história deles igual frases que eu nunca usaria o avivamento chegou vamos trazer o avivamento na minha terra nunca usaria até numa perspectiva espiritual acho que é muito exatamente era algo que eu nunca falaria porque pra nós fazer uma frasinha machuca muito e depois é um relacionamento que demora anos e os ingleses eles sim eles demoram muito tempo pra digerir era algo quando você fala algo eu e o meu pastor ele nasceu na Inglaterra cresceu na Inglaterra mas ele é nigeriano eu sou brasileiro cresci em Portugal e mudei pra Inglaterra nós temos perspectivas completamente diferentes de algumas coisas básicas entendeu como é tipo assim coisas pequenas como é que a gente deveria fazer uma conferência eu vejo de uma forma ele vejo de outra lente completamente diferente o que pra mim é bom pra ele talvez é demais o que pra ele é bom pra mim às vezes é pouco então a gente tem que tá nessa linguagem então se você conseguir estudar muito bem a cultura do local onde você vai e conseguir se comunicar com esses pastores ou com essas igrejas de uma forma que você explique pra eles se você tá vindo pra colaborar e não pra tirar o lugar de ninguém e outra coisa pra realmente contribuir pro reino de Deus crescer dentro da Inglaterra meu Deus as portas vão estar abertas de uma forma extraordinária eu acho que a última coisa que eu falaria é se preparem em suas orações jejum porque é como eu falei no começo não tem nada que a gente fez que eu possa dizer que é mérito nosso tudo a gente tem todas as fórmulas e estratégias do que não se fazer não faça isso do que não se fazer exato não faça isso e de alguma forma o senhor continuou fazendo entendeu ele continuou usando essas estratégias pra fazer então a gente tenta falar cara tudo que o senhor fez aqui na nossa igreja que ele tem feito na Inglaterra através do que a gente tem criado lá é mérito dele a gente não tem nada que a gente possa dizer fomos nós então essa é a graça purinha exatamente graça e favor do senhor ore por isso bastante jejum e bora chega lá amém obrigado cara uma honra pelo seu tempo sei que você está corrido aqui Deus possa fortalecer vocês lá também acho que a saudade da família do povo é algo que deve pesar muito no coração de vocês a saudade da comida da comida o tempero e querendo ou não é outra terra é outro lugar dos costumes sim Deus possa fortalecer você o look toda a galera lá e conte conosco estamos também disponíveis para ajudar no que for necessário obrigado mais uma vez uma honra para mim Deus abençoe de verdade vocês são exemplo para a gente lá fora a gente realmente acompanha vocês jovens eles têm crescido na nossa igreja através de vocês também os livros nos ajudam bastante me ajudaram muito em liderança muitas vezes então muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês também obrigado muito obrigado para você que ficou com a gente até agora não esquece de dar seu like deixar o comentário aqui para a gente daquilo que você achou desse podcast eu espero que tenha abençoado muito vocês e Deus te abençoe não se esqueça de uma coisa muito muito importante isso é uma cópia de Jesus valeu tchau